Hoje o ninja sincero veio aqui em forma de retrospectiva, mas o ano se acaba e logicamente se inicia um monte de promessas para o ano seguinte, mas você tem que parar com a sacanagem, parar com a palhaçada e cumprir as promessas que fez em 1999 e até hoje não cumpriu porra nenhuma. Vamos parar de bobeira, caralho, todo fim de ano a mesma história, o mesmo lenga-lenga, nego já tá cansado de saber que só vai prometer, vai prometer, vai prometer e não vai cumprir porra nenhuma. Fim de ano se aproxima e logo vem, ai, esse ano que vai entrar eu tenho que tomar vergonha na minha cara, tenho que fazer uma dieta, tô muito acima do peso, vou caminhar na praia, vou correr, vou malhar, vou pedalar, não, não posso ficar assim não. Aí vem o outro engraçadinho, não, ano que vem eu vou fazer um cursinho de ladrineiro, vou fazer informática, cursinho de inglês, não dá pra ficar nessa vida não. Aí vem o outro, parei de beber, nesse ano eu vou parar de beber, vou beber só fim de semana ou em algumas festinhas, vamos parar com a porra da putaria, rapaz. Você vai começar o ano do mesmo jeito que terminou, embriagado, sujo e cheio de cachaça no cérebro e assim vai ser o ano todo, caralho, vai beber todo dia de novo, vai beber sábado, domingo, feriado, natal, ano novo, festa junina, páscoa, vai beber pra caralho, vai fazer as mesmas porra e essas promessas vão ficar só no vento, porque ninguém acredita em tu. E eu sou o ninja, o sincero, ia!